Salve rapaziada, vou fazer mais um vídeo para o canal aqui para vocês a respeito de como ficou nossa ancoragem. Aqui a gente deu a sorte de ter os pontos já no prédio, por mais prédios assim, com pontos de ancoragem, com locais com mais fácil acesso para nós. O local é difícil acesso que a gente faz, mas tem construtoras que estão começando a facilitar já os topos do prédio para a coisa fluir melhor. Então esse vídeo eu vou mostrar para vocês aonde que a gente ancorou, os pontos que a gente usou. A gente está fazendo um serviço de vedação, de juntas. Então acompanha aí, assiste até o final, deixa teu like, comenta ali, deixa teu comentário para nós. Já é possível se tornar membro do canal, para ter acesso a conteúdo exclusivo, tá rapaziada? Dá uma conferida ali, dá uma olhada no canal bem lá. E deixa teu like, comenta, compartilha e se inscreve no canal, fechou? Então rapaziada, aqui como eu falei para vocês, olha que maravilha, tem ponto por tudo. Construtor, construtora nova, uma construção nova. Então, pode confiar. Claro, depois de tantos anos, o ideal é que faça testes aqui. Mas isso aqui é uma ancoragem nova. Não tem um prédio, não tem dois anos, três anos. Então o que a gente fez aqui? Utilizamos, muito bem-vindo aqui, para essa parte, uma ponta de um talabate. Fizemos um nó oito aqui, com essa ferramenta aqui. Aqui foi feito um nó. Acredito que um fiel com backup. Mosquetão, né? Aqui um borboleta. E lá no outro ponto. Então aqui ficou duplado, né? Pegou dois pontos aqui, equalizou a corda do trabaquedas, ó. Ficou equalizado. E lá a corda de acesso. Foi utilizado um mosquetão. E um nó oito também. Né? Um nó oito. O sol está forte aqui, rapaziada. No A8, né? Borboleta, lá equalizou então. E ali a de acesso. Aqui ele juntou um backup com uma fita. Coragem 100% segura, né? Aqui mosquetão, para desviar. A do trabaquedas. Aqui fez mais um borboleta. Fiz um backup, né? Um backup. Aqui, rapaziada. Ele utiliza um estribo, ó. Para fazer a descida. O pessoal gosta de descer direto. Eu prefiro no estribo. É muito mais... Tu fica muito mais à vontade descendo. Utilizando o estribo do que direto, né? E muito mais seguro também. Para a corda. Protegido. Bem protegida a borda. Aqui embaixo. Utiliza uma madeirinha, ó. Para não amassar. Já passa nos prédios, tudo amassado aqui, ó. A gente coloca a madeira para não amassar. Estão pendurados já. Servicinho junta a dilatação. Já foram colocadas as fitas ali, ó. Agora a gente vai aplicar um fundo preparador ali na alvenaria, né? Para dar uma liga no PU. Depois a gente vem com o PU cinza. E faz a vedação. Pega ali dentro também. Fechou, rapaziada? Espero que dê... Que dê para entender aqui. Aqui é um outro backupzinho, ó. Também dá para botar o estribo. Para descer. É isso aí, ó. A ancoragem segura. Né? Facilita um monte. Se tiver que ir para o lado aqui, ó. Só ir equalizando, ó. Utilizando os pontos existentes já. Entendeu? Ah, não está seguro. Usou um backup na chaminé, né? Então é isso aí, rapaziada. Mais um vídeo para o canal. Deixa teu like. Deixa teu comentário. O que vocês acharam dessa ancoragem aqui, ó. Fechou? Dá para se tornar membro do canal agora, rapaziada. Dá uma olhada lá. Quem se tornar membro tem acesso a conteúdo exclusivo do canal Profissão Perigo. Acesso para o Corda. Né? Lá a gente pode dar dicas. Fazer vídeos específicos na sua dúvida. E tamo junto. Fechou, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado da ancoragem. Esse é o nosso padrão. O nó Butterfly, o nó 8. Mosquetões, sempre fechado. Para ancoragem, prefiro mosquetão. Um engate rápido, né? Se puder, faz backup, né? Se puder, faz desvio. Entendeu? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Essa foi a nossa ancoragem. Os nó padrão, nó 8, nó Borboleta. Uns chamam de Butterfly. Mas é Brasil, Borboleta. Mosquetão. Mosquetão. A gente prefere sempre os de engate rápido. Para fazer a ancoragem. Faz backup, faz desvio. Entendeu? Estica bem a corda antes de descer. Usa estribo para descer. Muito melhor. Então, esse aí foi o vídeo de hoje, rapaziada. Se tu entrar no canal lá, vai ver que já dá para se tornar membro. Se tornando um membro do canal, a gente fornece conteúdo exclusivo. Uma dúvida sua, um vídeo que pretende, tem uma ideia de um vídeo, manda para a gente. A gente faz vídeo exclusivo. A gente dá um salve lá no canal. Fechou? Confere lá. Deixa teu like. Comenta. Comenta esse vídeo. Assiste a nossa playlist. Tem vários vídeos lá, rapaziada. De ancoragem, de serviço em altura. Fechou? Dá para pegar vários macetes lá. Deixa teu comentário. Se inscreve no canal. Tamo junto. Acesso para o Corda na Veia. Valeu, rapaziada.